Voltamos com novas informações sobre a renúncia do Papa. Bento XVI anunciou durante uma assembleia de cardeais que não vai mais continuar no papado. Ele justificou a saída pela idade avançada. O Papa está com 85 anos e faz 86 anos no dia 16 de abril e disse não ter mais forças para continuar. Bento XVI assumiu o Vaticano em 2005, foi eleito como Papa de número 265 e foi o Papa mais velho a ser eleito em 300 anos. Voltamos a qualquer momento com mais informações.